Olá pessoal, precisamos esclarecer um detalhe sobre a entrega e devolução de atividades, que é a propriedade do arquivo lá no Drive e a permissão de editá-lo. Já deixei uma atividade aqui pré-preparada com o título de atividade 5, análise fílmica, apenas como demonstração. Se eu atribuo um trabalho aos alunos com o arquivo editável no Docs, por exemplo, e formos até o Drive da turma e clicarmos na pasta daquela atividade, podemos perceber que a propriedade daquele arquivo atribuído é do aluno. Ele pode editar aquele arquivo e desenvolver diretamente ali sua atividade. Até aí, tudo certo e nada novo. Agora vou pedir para um dos meus alunos fazer o envio do trabalho de volta para mim deste arquivo, para continuarmos exemplificando. Bom, temos um trabalho já enviado pela Priscila. Aqui na aba de trabalhos dos alunos desta atividade, o status dela mudou para devolvido e temos um trabalho entregue. Se voltarmos agora para o Drive, naquela mesma pasta, é possível percebermos que a propriedade do arquivo mudou de volta para mim. Agora digamos que eu já corrigi essa atividade e quero devolvê-la para a Priscila. Faço a devolução do arquivo e, voltando mais uma vez ao Drive, a propriedade do arquivo voltou a ser dela. Mas afinal, o que essa troca de propriedade quer dizer? Quer dizer que uma vez que um arquivo de atividade é enviado pelo aluno, ele não pode editar, a não ser que receba o arquivo de volta ou faça o cancelamento do envio. É bom termos ciência disso, tendo em vista que se um aluno pedir para fazer uma correção em um envio, quiser editar alguma coisa ou algo assim, você deve fazer a devolução do arquivo ou orientar que ele cancele o envio, edite e faça o reenvio. Continue explorando o Classroom e todas as suas possibilidades. Até o próximo vídeo!